Oh, 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 oh Jesus, adorador Deus aciste a adoração Adorador É tudo o que eu sou adorado Assim Deus me formou E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei me assentar No teu olhar Tu és o Deus que me sondas Tu és o Deus que me dê Não quero todas as respostas Mais de uma coisa sei Com toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode falar um adorador Não existem decisões Que poderão a voz De quem te adorará Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode falar um adorador Não existem decisões Que contenham a voz de Deus Adorador 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 É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me informou Que quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir Se eu subir ao céu Eu sei que lá está Se eu mergulhar Só mais no fundo Mas nunca pode Me assentar No teu olhar Tu és o Deus Tu és o Deus E me formou Tu és o Deus Tu és o Deus O Deus Tu és Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Mas não te dá Tu és o Deus E me formou Tu és o Deus Com toda a minha vida Te adorarei Eu que sei Nada pode falar Nada pode falar Agora eu tô Tão resistência Vizão, Senhor A voz de Deus Te adorarei Senhor Eu que sou O meu amor Não existem visões Que contenham A voz de Deus Te adorarei Senhor Se eu descer Se eu perder Se eu descer Se eu descer Te adorarei Te adorarei É o meu Prazer, Senhor A minha força A minha força vem Te adorarei Se eu descer Nada pode calar Com a dor Amor Se eu descer Se eu descer Se eu descer Se eu descer Amor Se eu descer Amor Não existem visões Se eu descer Que contenham Amor 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 Talvez sempre sois que contenham a voz de Deus Adora a voz 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 Senhor